A CIDADE NO BRASIL 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 Gosto dali da campeira Nessa escola me criei O laço e a molhadeira São lições que eu decorei Achei o rumo seguro Meu ABC de campanha E ao quebrar o queixo duro Tirando o lhebão de manha Roda que roda e não anda Rodando o lhebão em mal A cui é o mundo em ciranda Na ceifa do coração Roda que roda e não anda Rodando o lhebão em mal A cui é o mundo em ciranda Na ceifa do coração Minha mestra foi a vida Meu mundo, meu professor A lição mais bem sabida Foi esta de cantador Depois da lida de campo Junto ao fogo do galpão Tempero a guitarra e canto Na roda deste mal Roda que roda e não anda Rodando o lhebão em mal A cui é o mundo em ciranda Na ceifa do coração Roda que roda e não anda Rodando o lhebão em mal A cui é o mundo em ciranda Na ceifa do coração Roda que roda e não anda Obrigado.